O problema é que o Wanderlei falou que o link de biografia vai sair só às quatro. Tipo, na verdade, tem hora que eu fico perplexo com essa organização aí, viu? Tem horas, Zé? Tem umas coisas assim que, pra começar, coloca as coisas tudo atrapalhadas. Ô, Zé, eu vou ter que sair antes da aula só pra fazer a prova, acredita? Você tem a prova às quatro? Eu tenho. Você caiu naquelas pegadinhas do João Vinícius lá de dar a prova aberta? Deu a prova aberta pra vocês? Não, não, mas não é do João Vinícius, não. É do Cobrinha. O professor Cobra? Uhum. O professor Cobra tá malvado, assim, menino, Cobra. Que dó. Cobra, coitado. Cobra não era malvado, assim, não. Tá deixando o pessoal de recuperação, hein? Porque no segundo ano, o pessoal falou pra mim agora há pouco, tinha muita gente de recuperação. Estava reclamando lá de João Vinícius que o João Vinícius tinha dado uma prova aberta. Falei, bom, é bom porque você vai dar a questão aberta e cada um tem que fazer a sua. Mas no terceiro não funciona, não. A gente dá a questão aberta no terceiro, a resposta é quase tudo igual. Não adianta nada. Se erra, todo mundo quase erra igual, se acerta uma... Agora, eles enrolaram a unir com o João Vinícius lá. Acho que ninguém sabia a resposta, então... Aí ficou mais da metade da sala de recuperação. Só falta ele... Ele mudou uma palavrinha da questão e todo mundo errou. Pois é, é assim mesmo. E todo mundo se aguardou o internet. O pessoal pesquisa, né? Aí muda uma coisinha só e... É aquela situação. João, grande João. E melhorou a voz dele? Melhorou? Eu não vi o João ainda no retorno dele. Ué, eu achei que ele tá bem. A voz tá normal? Voltou normal? Sim, sim. Ah, então ótimo. Ele tava com muita debilidade, inclusive, na questão de fono, né? Mas aí, então, recuperou bem. E não pode pegar de novo. Tem que avisar. Joãozinho, não pega de novo. Que você já deu sorte na primeira vez. Agora na segunda, pode pegar de novo não. Porque esse negócio de Covid, pra quem tem comorbidade como ele tem, é complicado. E aí tem problema de asma, vão vir nisso. Bronquite asmática. Então é difícil. Muito perigoso, muito complicado. Eu não sei se vocês viram já. A quarta temporada do... Não sei se vocês acompanham. The Good Doctor lá. Eu gosto. Do médico autista lá. O Sean Murphy. Eu acho fera demais. Ele é um médico autista muito fera. Enfim, a quarta temporada. Os dois primeiros episódios da quarta temporada. Começa lá na Califórnia, nos Estados Unidos já. Contando o impacto da pandemia de Covid a partir do relato de março, de fevereiro de 2020, na verdade. Muito legal. Parece que você tá revivendo aquilo, tudo que aconteceu no ano passado. E que potencializou-se esse ano também, né? Situação dramática. Pessoal, vamos lá então. Vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Que é um tema legal. Que a gente já tava vendo essa parte aí de... Essa parte de fisiologia, né? Fisiologia animal. É uma parte que é sempre bem-vinda. É uma parte que vocês viram, eu acho que de uma forma muito... Até porque aquele material do objetivo, nessa parte, era bem discreta. Eles não entravam muito em detalhe. Já na parte do SAS, eles colocam algumas coisas aqui até além, mas algumas coisas também acabam faltando. Mas é bem legal o material, nesse quesito. Fala com contundência acerca da biologia animal. E eu vou ver se eu vou dar essa parte toda pra vocês de biologia animal esse ano. Porque é uma matéria inédita. Como eu não tive a oportunidade de trabalhar essa matéria com vocês. Antes eu trabalhava no segundo, revisionava no terceiro. Agora, como eu não tive essa oportunidade de trabalhar no segundo, porque é uma matéria do primeiro agora, tecido. Então, eu vou ver se eu dou essa parte toda pra vocês de fisiologia, anatomia. Essa parte que é inédita, pelo menos, que eu ainda não trabalhei com vocês. Olha só, aqui nós temos, então, continuando a pele humana, que nós começamos no caderno anterior. Essa aqui é a primeira aula, tá? Do caderno 3. Aqui nós estamos na aula Biologia 2. Nós estamos na aula 9. Sequência aí da Biologia 2. Você vai notar aí que eles têm umas inversões em meio doida. A Biologia 1, agora, vai começar a trabalhar com genética. Acabou a parte de bioquímica, de célula, né? Aí eles vão entrar agora com genética. Na Biologia 3, segue botânica. E na Biologia 4, Biologia 4, classificação dos seres vivos. Vírus, aí depois vem bactérias, doenças principalmente, tá? Vírus HIV, doenças virais, doenças bacterianas, doenças de protoxistas. É boa parte daquilo que nós estudamos no primeiro ano, tá? Eu não sei aí... Deixa a Lenise primeiro, ela escolher a frente dela aí. Deixa ela escolher a frente para ela seguir. Eu não sei se ela vai ficar com a frente 1, se ela vai ficar com a frente 4. Por enquanto ela não falou nada. Deixa ela escolher a frente dela aí. A frente que ela escolher para ela seguir, aí eu continuo com as outras 3 frentes. Eu só sei que essa frente aqui, normalmente ela fica comigo mesmo, tá? Essa frente 2 aqui de histologia. As outras aí, eu não sei o que ela vai decidir. Então, deixa ela decidir primeiro. Eu acho que ela acabou genética, né? Com vocês a primeira parte genética. Esses dias até me deu um toque falando que ela tinha acabado e tal. E tem as aulas, que ela teria que dar duas aulas. Ela perguntou quais seriam. Eu falei, ah, para ela escolher as aulas aí, qualquer aula que ela der aí, já ajuda. Então, olha só, nessa parte de histologia... O Zé, eu já te perguntou um negócio antes de eu começar. Pois é. Mas não tem chance da gente ter aula presencial à tarde? Porque eu estava pensando em falar com o Ivan, ver se ele não dá um jeito nesse trem, porque, nossa senhora... Então, eu não sei agora como é que está essa questão. Eu sei que antes da parada, era proibido, estava, pelo menos. Agora, eu não sei já se tem alguma perspectiva de retorno. Eu sei que estava proibido a aula que ele chama de contraturno. Certo? Que seria o período da tarde. Agora, não sei se essa proibição ainda continua. Se vai voltar ao sistema normal, de ter as aulas à tarde também. E outra coisa. Eu acredito que não tem tanto problema agora. Porque, se tivesse, nós não estaríamos dando aula à noite no pré-vestibular. Então, assim, pelo menos, o raciocínio que eu chego é o seguinte. Se há aula no contraturno da noite, por que não pode haver aula no contraturno da tarde? Então, assim, eu particularmente não vejo problema, não. Tem que conversar com o Ivan para ver que isso aí, acho que também tem a questão de prefeitura. Porque, no início lá, tal, do ano, que teve aquelas aulas, era uma questão muito pautada na prefeitura também, nos decretos, etc. Agora, eu não sei mais como é que ficou essa situação, certo? Eu só sei o seguinte, que... Nós não vamos ter solução para essa questão de pandemia aí tão cedo mesmo, não. Esse negócio vai se estender mesmo. E não vai dar para ficar nessa situação aí de não enfrentar diretamente o problema. Porque eu acho, assim, que tem que ter cuidado, claro. Todo mundo tem que tomar cuidado. Mas, o que vai fazer? Por exemplo, a gente vai ao submercado, a gente vai à farmácia, a gente vai a locais de comércio, etc. Escola, tá certo. Escola é complicado, porque, às vezes, você fica muito tempo dentro da sala com o aluno. Mas, não tem como você fugir também disso. Vai ter que chegar num consenso aí. E, agora, pelo menos, aqui em Alfenas, nem tanto. Aqui em Alfenas, nas últimas duas semanas, até piorou a questão da pandemia, pelo menos em termos de internação e morte. Mas, no Brasil, você tem presenciado em um decréscimo de mortes diária. Então, vai ter que chegar numa situação aí de consenso, né? Porque essa questão tá virando muito... Tá virando, não. Desde o início, essa questão envolve política. Então, o grande problema nosso hoje é que nós não vamos resolver tão cedo, igual a Mariana tá falando aí. Isso é a questão da vacina. Por quê? Porque nós não temos um presidente, o governo, o país tá desgovernado. Essa vacina, se fosse igual aos Estados Unidos, por exemplo, lá, por mais louco que o Trump foi, mas ele investiu trilhões na pesquisa sobre a vacina da Moderna e da Pfizer. E tá colhendo os frutos disso hoje. Mais de 30% da população americana já tomou a segunda dose da vacina. Então, você tinha 4.400 mortes por dia nos Estados Unidos, chegou a esse pico, e hoje você tem 600 mortes por dia. Então, caiu muito com a vacinação. O que era pra ter acontecido com o Brasil? Se o nosso ilustre presidente tivesse comprado a vacina que foi ofertada, 70 milhões de doses, pela Pfizer, em agosto do ano passado, e ele não quis, porque ele achava que cloroquina era a medicação para resolver o problema, ou ivermectina, etc. Ele queria, como ele tá alegando agora, queria ver se nós conseguiríamos atingir a imunidade de rebanho. Vai atingir a imunidade de rebanho depois que tiver uns 2 milhões de mortos, aí atinge. Mas como nós não compramos, como nós somos incompetentes, agora nós não temos. Então, nós ficamos mais subjugados ainda pela crise econômica estourada no país. Por quem? Incompetência administrativa. Mas, tirando toda essa questão, a realidade que o vírus tá aí, nós temos hoje de 400 a 450 mil novos casos na Índia, que é o novo epicentro da pandemia. Já tem a variação da vertente indiana, e hoje de manhã eu tava conversando com o Cobrinha, que havia lido, e não foi eu que li, o Cobrinha que liu, que me falou. Ele havia lido hoje, na parte da manhã, que algumas vertentes indianas já não respondem bem as vacinas existentes. Então, aquilo que eu falei pra Mariana hoje de manhã, de repente, quando a gente for vacinar, deixa eu ver se for pra Mariana agora, se a gente for vacinar, quando a gente vai vacinar, de repente a gente vai vacinar com a vacina antiga já, que não tem cobertura mais. Tá entendendo? É a situação que nós estamos hoje. Ah, mas agora, foi agora, vai fazer o quê? Agora, o povo não pode, não dá pra parar mais, não tem jeito. Já chegou no limite. Por exemplo, escola, vai ter que ficar, não dá pra ficar fechado mais. Tem que ter uma forma de... Ainda vocês ainda estão tendo benefício de ter uma sala pequena e tá acomodando todo mundo dentro dessa sala. Isso tá sendo legal. Porque a maior parte das escolas, não é assim, não. Terceiro ano sagrado é só metade da turma. Eu tenho o Gustavo, que estuda no... Que é meu primo, que estuda no terceiro ano sagrado. Ele tá com... Você falou pra mim hoje que estão indo 12 alunos na sala dele só. Só pode ir 12 alunos. Então, assim, é difícil, mas são serviços que não dá pra parar mais. Já deu, entendeu? Já parou que tinha que parar, mas aí o pessoal começa a politizar, né? E começa a ficar nessa situação complicada que nós estamos. Bom, então, falando aí da... Do tecido animal, nós temos, então, a epiderme. E nós vimos a epiderme e a derme, né? Como principais formadores aí do que nós chamamos, basicamente, da pele humana. Nós vimos um detalhe interessante. Nós vimos que a pele, na verdade, é um órgão, não é um tecido. E, na verdade, a pele, ela constitui o maior órgão do corpo humano. Nossa, é um órgão, né? É o maior órgão do corpo humano, tá? É um órgão, tanto que esse órgão, ele é acometido por um tipo de câncer específico, tá? Que é o melanoma, que é o pior deles, que é o câncer de pele. E nós vimos também que, na pele, nós temos, basicamente, dois tecidos. Nós temos um tecido de revestimento, que é o tecido epitelial, e temos o tecido conjuntivo. Nós temos um tecido totalmente avascularizado, que é o tecido epitelial. Esse tecido não tem vasos sanguíneos, mas nas camadas mais profundas da epiderme, você tem constantes divisões mitóticas, e você tem um tecido ali, tá? A partir da pele, você tem um tecido muito legal. Por quê? Porque esse tecido, ele apresenta melanócitos, ou seja, ele tem a capacidade de sintetizar melanina, e ele apresenta também queratina. São duas proteínas essenciais para a cor e para a impermeabilização da pele. E essas células da pele, elas são constantemente renovadas, elas se desprendem aqui na parte externa, tá? Liberando aí queratina, etc. Nós vimos também a derme, a derme já é o inverso. A derme, lembrando que a epiderme tem origem ectodérmica, e a derme tem origem mesodérmica. Então, são situações embriológicas diferentes, né? Sim, são situações embriológicas diferentes. Bom, e nessa camada do tecido conjuntivo da derme, você vai ter aqui uma série de variações de tecidos conjuntivos. Aí nós vimos a importância de algumas proteínas, como a elastina, como o colágeno, que são proteínas essenciais para o bom funcionamento desse tecido, que é fundamental, que é o tecido conjuntivo. Zé, mas aí você tem, além dessas proteínas essenciais, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, onde você tem, então, a formação, tá? De situações bastante interessantes nesse tecido conjuntivo propriamente dito, onde você tem esse tecido, que é o tecido frouxo, o tecido elástico, etc. E você tem as derivações que nós temos do tecido conjuntivo. E dentro dessas derivações, você vai ter o tecido cartilaginoso, deu certo? Mas deu certo, vai fazer. Tecido cartilaginoso, tecido ósseo, e o tecido também que nós chamamos de tecido sanguíneo. Então, veja só, o tecido conjuntivo, ele sofre uma série de diferenciações celulares, tá? Ah, ele sofre diferenciação. Sofre. Vai formar cartilagem? Vai. Vai formar osso? Vai. Então, tem um processo diferente de cartilagem para ossificação? Sim, tem um processo diferente. Inclusive, entre os cordados mesmo, você tem, por exemplo, seres que não têm ossos, mas que têm cartilagens. Então, vamos citar um exemplo. Os ciclóstomos, por exemplo, ciclostomados, aquela lampreia, por exemplo, tem aquele a boca circular, ela não tem mandíbula, né? São os agnatas, eles têm os dentes inseridos na mandíbula. Ah, Zé, então, a lampreia, a feiticeira, etc. e tal, elas têm um detalhe, a maior parte do esqueleto dela é formada por cartilagem. E os próprios peixes, que nós chamamos de peixes cartilaginosos, ou também conhecidos como condrícteis, o esqueleto deles, a base não é óssea, tubarão, por exemplo, a raia, a quimera, o esqueleto não é ósseo, o esqueleto, ele é cartilaginoso. Mas todos esses tecidos são derivados de um único tecido, que é o tecido conjuntivo, que é o tecido também que nós vimos que ele apresenta em maior concentração, em maior número no nosso organismo. Então, quando nós olhamos para esse tecido, nós vamos aprender aqui muitas coisas legais. Por exemplo, começando aqui falando um pouquinho sobre essa questão da cartilagem, essa questão da cartilagem transparente, dessa cartilagem, muitas vezes, você tem essa cartilagem hialina, hialina, que está relacionada com as fibras do colágeno, que promove bastante resistência, tá, no nosso corpo. E quando você pega, por exemplo, nessas cartilagens, você tem aqui um exemplo do nosso nariz, né. Nariz é um negócio impressionante. Eu sou descendente de italiano, e nós que somos descendentes de italianos, muitos, pelo menos, eles sofrem com a questão nasal. O nariz do italiano, geralmente, é bastante proeminente, tá, assim como também as orelhas, são bastante proeminentes. É, os latinos, né, se você pegar italiano, espanhol também, né, os latinos, de uma forma geral, Portugal, mas italiano, cresce bastante o nariz. E o nariz, por ele ser uma cartilagem, né, ele ser formado aí de fibras, colágenas, etc e tal, essa cartilagem que nós temos aqui, ela tem um detalhe, você tem uma ótima proteção aqui nessa cartilagem, né, você tem baixa vascularização, ótima proteção, na verdade, você tem a proteção desse osso, assim, que nós temos aqui, né, de interno, mas isso aqui, ele tende a esticar, né, ao longo da vida nossa, né. Na verdade, tecnicamente, na maioria das vezes, ele não para de crescer, né, ele não para. Se você chegar lá, 80 anos, com o nariz de italiano, meu caro, você limpa o seu nariz com o dedão do pé, ainda sobra espaço aqui ainda, para você colocar aqui na região nasal, que cresce mesmo, eu lembro que a minha avó faleceu com 90 anos, eu vou te falar, o nariz dela era um negócio impressionante, e a minha avó era descendente direto italiano mesmo. Bom, esse tecido aqui, tecido conjuntivo, nós já vimos a origem dele, que é uma origem mesodérmica, ele tem, então, várias funções. Primeira função, principal do tecido conjuntivo que nós tivemos a oportunidade de estudar, é a função nutritiva, né, ele que estabelece a nutrição para os demais tecidos. Ah, então, ele estabelece, então, a nutrição, sim, estabelece a nutrição. Por quê? Porque, muitas vezes, uma das derivações do tecido conjuntivo é o tecido formado por adipócitos. E esse tecido formado por adipócitos é o que produz gordura, muitas vezes. Ou que, presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora, através do retículo endoplasmático liso, ele tem a prerrogativa de síntese lipídica. Nossa, Zé, então, ele produz gordura? Sim, ele produz gordura. Tá? Ah, ele serve também para dar sustentação? É, olha o nosso nariz, ó, 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 ó. Você mexe com ele para lá, ele tem sustentação. Embora ele seja maleável, olha a nossa orelha, você dobra, ela volta ao normal. Só não pode dobrar quando é criança, né? Por exemplo, tem pai e mãe que não prestam atenção nisso, né? Quando é criança, você tem que sempre segurar, coloca aquelas coelhas, sei lá como é que chama aquilo, no bebê assim, se amarra, coloca a orelhinha dele assim já, ó. Prende aqui, porque aí a cartilagem está muito mole quando é criança, né? E se você deixar, às vezes ela abre um pouco aqui, ó, aí você fica com a orelha aberta, né? Você tem aquela orelha aberta. Às vezes pode ser um fator de nascimento mesmo, ou às vezes pode ser um fator, tá? É, de descuido aí na hora de segurar a orelha, tá? O que pode acontecer. Então, está na orelha, está no nariz, aqui, ó, ducto da traqueia. Nós temos um verdadeiro canal aqui, ó, que está interligado às nossas cordas vocais, tá? Que estabelece não só a questão do som, mas você tem aqui o ar suficiente que entra e sai, que vai levar ar aos seus pulmões. Está ligado aqui a laringe também, a laringe muito ligada às cordas vocais, tá? E também as cartilagens estão muito presentes como amortecedores, muitas vezes, como revestimento de ossos, muitas vezes, em várias partes do nosso corpo. Inclusive, você tem algumas situações, o pessoal fala muito, depois, não precisa ser nem idoso, tem gente nova que tem isso. O pessoal já deve ter ouvido falar de bico de papagaio, o cara sofre igual cachorro, aquela dor infernal, tá? Ou se não, outra também, na coluna. Hérnia de disco. O que acontece na coluna? Deixa eu mostrar pra vocês aqui de uma forma bem simples. Ó, imagina que eu tenho aqui duas vértebras. Entre esses ossos da coluna, das vértebras, eu tenho normalmente aqui, ó, uma espécie de uma cartilagem. Uma espécie, né? Eu tenho uma cartilagem. Essa cartilagem aqui, o que acontece com ela? Ela diminui o atrito, ou o eventual atrito, que haveria entre os ossos da coluna. Por que que você tem, muitas vezes, a formação de hérnias de disco? Você tem um desgaste aqui, nessa cartilagem aqui, ó, que distancia uma vértebra da outra, e esse desgaste, muitas vezes, chega a acontecer isso aqui, ó, vai desgastando com a idade, principalmente, e você acaba tendo aqui, ó, um atrito entre os ossos. Aí, meu cara, é muita dor. Aí não é fácil, tá? Aí o cara tem as hérnias, que às vezes você encosta quase que osso com osso. Isso dói demais. Ah, como é que eu vou fazer? Tem que fazer cirurgia? Pode até fazer cirurgia. O problema tem que ser um cara muito bom pra fazer cirurgia. Se errar na questão da coluna, pegar a medula espinhal, paraplegia, depende do local da coluna, ou tetraplegia. Nossa, Zé, o negócio é feio, né? Pois é. É feio mesmo, tá? E essas células jovens aqui, que nós temos aqui, ó, que são os condrócitos, tá? Elas têm um nome interessante que nós chamamos de condroblastos. Ah, Zé, o que que acontece, então? Então, essas células, elas estão diretamente ligadas ao metabolismo, a partir dos organóides celulares, que é o retículo endoplasmático agranular, que é o rugoso, tá? E o complexo de Golgi. Então, você vai tendo aqui, então, a partir desses condrócitos, você vai tendo aqui uma atividade do citoplasma, da cartilagem, tá? Que favorece esse deslizamento, e ela funciona, como eu vou chamar pra vocês aqui, pra você entender com uma linguagem mais normal, do dia a dia, ela funciona como verdadeiros amortecedores, que impedem, muitas vezes, tá? A fricção entre estruturas ósseas. Ah, então, se eu tenho aqui nas juntas, aqui, Zé, é normal ter cartilagem? É. Mas se eu tenho um desgaste aqui, vai doer pra caramba, não? Vai doer pra caramba. O joelho também, tornozelo, tá? É normal, nas juntas, nas articulações, você tem, então, a formação dessas células, desses condrócitos, que formam as cartilagens, que formam os condoblastos, tá? E aqui você vai ter também, ó, a ausência nas cartilagens, você vai ter ausência, praticamente, de vascularização. Hum... Então, Zé, nas cartilagens eu não encontro quase nada de vascularização, quase nada. Isso não quer dizer que é nada, mas é quase nada de vascularização, tá? Ah, mas então, como é que eu tenho, por exemplo, tá? A nutrição dessas células, se aqui não chega sangue, muitas vezes, ou chega deficiência em sangue, contendo oxigênio, e contendo aqui, ó, além do oxigênio, você vai ter aqui a chegada dessas células aqui, ó, contendo poucos nutrientes. Hum... Como é que você tem esse problema da nutrição celular, que, na maior parte do nosso corpo, essa nutrição celular, ela exige uma interdependência direta do elemento sanguíneo que chega até as nossas células. Como é que ela vai resolver esse problema? Tá? Então, você vai ter aqui, ó, você tem um tecido conjuntivo que envolve a cartilagem, conhecido como pericôndrico, tá? E ele libera uma espécie de um liquidozinho, uma aguazinha, que é derivado também do líquido sanguíneo, tá? E essa aguazinha é conhecida como líquido sinovial. Hum... E outra coisa, além desse elemento sanguíneo que você tem menor expressão, tá? Que vai auxiliar na liberação desses nutrientes, você tem aqui o líquido linfático. O líquido linfático, ele corre no nosso corpo, a gente vai ver aqui entre as próximas aulas, a gente vai ver aqui o sistema que a gente chama de sistema imune, né? O que é a imunidade inapta, o que é a imunidade de memória do nosso corpo, a gente vai aprender sobre essa questão de imunidade. O que são os linfócitos B? O que são os linfócitos T8? O que são os linfócitos T4? Por que eu tenho nome de imunidade moral? Por que eu tenho nome de imunidade celular? O que é linfocina? O que é interleucina? Qual que é a relação dessas estruturas com os meus glóbulos brancos ou leucócitos? O que são os leucócitos granulosos, sagranulosos? Então, você tem muita coisa que a gente vai ver ainda dentro, tá? De tecido conjuntivo em se tratando de elemento sanguíneo. Mas esse líquido aqui, juntamente com os vasos linfáticos, tá? Você tem aqui, ó, uma pequena liberação de elemento nutritivo. Por quê? Porque os vasos linfáticos também, eles não apresentam, tá? Capacidade de circular através pela cartilagem. Então, quem mais deságua a partir da cartilagem é esse líquido aqui, ó, que ele, na verdade, ele vem do pericôndrio, tá? E esse pericôndrio, ele vai nutrir os líquidos cartilaginosos. Porque uma dúvida surge, tá? O pessoal pergunta assim, mas a cartilagem, então, ela é morta? Não, ela não é morta, ela é viva. Porque ela é, recebe nutrição. Ela não é um tecido morto. Ela é um tecido vivo, tá? Aliás, o nosso corpo em si, quase sempre, ele tende a desprezar tecidos mortos. Ao contrário do vegetal, que os tecidos mortos no vegetal, eles dão muito aporte ao corpo vegetal, tá? Então, normalmente, você tem aqui uma estrutura que é firme, uma estrutura que é protetora, uma estrutura que é formada por proteínas, e também nós vamos ter aqui uma mistura de compostos nitrogenados com glicose, tá? Que é a glicosamina glicanes. Ah, mas você tem uma mistura também aí na cartilagem de colágeno e elastina? Tenho. Ela promove, então, uma robustez, uma elasticidade, ela promove uma maior durabilidade, uma maior sustentação? Com certeza. Tá? E você tem aqui, ó, as lacunas, onde ficam, então, as células que liberam as cartilagens. Aí, um detalhe interessante aqui, que a gente pergunta e que a gente fala sempre, Zé, como é que é essa questão da regeneração das cartilagens? Como é que é feita essa regeneração, tá? Como é que você tem aqui, ó, atuando nesse processo, esse processo de regeneração? Como é que ela consegue se recuperar? Quem que está relacionado a essa regeneração? Então, a primeira coisa que você tem que entender, como você tem uma estrutura muito concisa, a capacidade de regeneração dela, ela não é tão simples quanto, por exemplo, o que o tecido conjuntivo normal, ele faz com os demais tecidos, tá? Ah, por que que não? Porque você tem uma estrutura aqui que já está em alto grau de diferenciação, então, ela não apresenta uma regeneração contundente, tá? Ah, então, Zé, o que acontece na gente hoje? Vocês não são mais crianças, se você sofre uma lesão na cartilagem, esse desgaste, essa lesão, ela é dificilmente reparada por processo de regeneração convencional. Ah, se for uma criancinha, criancinha ainda está em processo de formação, como está em processo de formação, aí você tem, então, um favorecimento, tá? Com relação a essa questão da cartilagem. Ah, Zé, então, deixa eu entender um outro detalhe aqui, então. Nós vamos ter, então, esse pericôndrio que você falou. Esse pericôndrio, ele tem como capacidade de liberar um líquido que vai nutrir a cartilagem, não é isso? Sim, ele vai liberar esse líquido, tá? Agora, esse líquido, ele produz também células parecidas com as células parenquimáticas, prismáticas, vegetais, que nós chamamos células mesenquimais. E nessas células que nós chamamos de células mesenquimais, tá? O que vai acontecer? Elas que atuam para sintetizar um novo tecido diretamente aí, que nós chamamos de tecido cartilaginoso. Então, elas atuam, por exemplo, como no processo de substituição. E essas células mesenquimais têm origem mesodérmica e elas têm como prerrogativa, tá? É estabelecer a... o preenchimento da área lesionada, tá? Quando você tem lesões muito grandes, ali pode acontecer a necessidade de se formar ali a ação do tecido conjuntivo denso e formar aquilo que nós chamamos também de cicatriz, que é o mesmo que acontece com problemas no tecido muscular. Quais são os tipos de cartilagem que nós vamos ter aqui, Zé? Nós vamos ter três tipos. A cartilagem e a lino, que é mais robusta e resistente. Nós vamos ter aqui a elástica, tá? E nós vamos ter aqui a fibrose. Como eu falei no início da aula, essa cartilagem que nós chamamos aqui de alina, ela tem uma resistência extremamente interessante, ela promove a sustentação e não o desabamento da estrutura, portanto, você tem o nariz, o traqueios, os brônquios, tá? Costelas também, a parte de extremidades, você tem muita cartilagem, vidboi, ah, o que é vidboi? Quem come costela de boi sabe o que eu tô falando, ou costelinha de porco, você vai ver a estrutura cartilaginosa nas regiões das extremidades das costelas, tá? Você vai ter aqui, geralmente, ossos como a cabeça do fêmur, fêmur maior osso do corpo humano, você tem a estrutura cartilaginosa ali que ajuda, tá? No processo de articulação e no processo de movimentação corpórea. Então, você tem ali toda a estrutura cartilaginosa. E também aqui, ó, é um pré-requisito fundamental essa cartilagem, pra formação daquilo que vai ser o esqueleto, tá? Do feto. Ah, Zé, então você tem essa condição também, tem. E essa cartilagem elástica? Basicamente, você vai ter aqui a elastina. Elastina é aquela proteína que confere elasticidade as várias partes do seu corpo, tá? A parte externa da orelha, você tem bastante elastina. Na região aqui do conduto auditivo, na epiglote e na laringe, também você tem essas estruturas aqui, ó, elásticas. E a cartilagem fibrosa, Zé? A cartilagem fibrosa também, ela é bem enrijecida, resistente, ela tá relacionada com a hialina, só que ela é ainda mais resistente, ela é mais enrijecida, tá? E ela vai ser encontrada aqui nesses discos que eu acabei de falar pra vocês aí, quando você tem o desgaste desses discos intervertebrais, tá? Nos discos articulares do joelho, aqui intervertebrais você tem um problema de hernia de disco, exatamente essa cartilagem fibrosa que desencadeia esse processo. Você tem regiões de conexão aqui com os tendões que se ligam aos ossos, então aqui nós temos então uma série de situações interessantes, tá? Outra coisa, aqui você tem a classificação dos tipos de fibra, essas fibras aqui, dependendo do estilo, ela tem maior resistência, tá? Dependendo do estilo, se os feixes são paralelos, e na questão dos tendões, elas atuam com maior ou menor resistência, e aquilo que eu falei para vocês. Quando você tem um processo de fabricação de menor concentração de colágeno e elastino, você favorece aí o envelhecimento, a má formação da massa óssea, que está relacionada com a osteomalácea ou com a osteosporose, que é uma deficiência no colicalsferol, que é a vitamina D, que até a Sofira mencionou hoje de manhã, tá? Então, você vai ter uma dificuldade nesse sentido. Bom, aí nós temos, então, as cartilagens. Além da cartilagem, nós vamos ter uma outra variedade, uma outra diferenciação de tecido aqui, que nós chamamos de tecido conjuntivo. Ah, Zé, qual que é esse tecido conjuntivo? É o famoso tecido conjuntivo, que nós chamamos de tecido conjuntivo ósseo. Ah, o tecido conjuntivo ósseo, sim. Por que que ele é importante? Bom, isso aqui tem uma série de importâncias no teu corpo, né? Por exemplo, ele é responsável pela formação do endoesqueleto, que protege, ó, suas vísceras internas, inclusive órgãos internos, através da costela. Vai proteger aqui seu pulmão, também pela costela. Ó, o crânio vai proteger seu cérebro, tá? Os ossos da face, estruturas internas da cabeça. Então, você tem toda uma estrutura óssea que, além de favorecer a locomoção, favorece também, tá? É... A sua sustentação e proteção das várias estruturas internas que você tem no seu corpo. Nossa, que legal, Zé. Então, aqui eu tenho um tecido conjuntivo também ósseo. Tem, só que o osso, você tem uma forma aqui, a partir de células especiais, que são os ósteosblastos, tá? Que são células bastante ativas, essas células aqui, elas têm um potencial de sintetizar aqui determinadas proteínas, principalmente aqui o colágeno do tipo 1, tá? Que vão formar aqui o que nós chamamos de matriz óssea. Então, o enrijecimento dessas proteínas a partir do colágeno, elas têm como prerrogativa formar a matriz óssea. Hum... Então, um detalhe interessante, Zé, você tem uma matriz aqui a partir de um tecido conjuntivo, que é uma matriz que está fora da célula, sim, e essa matriz fora da célula, ela tem uma capacidade de sofrer um processo de mineralização. E esse processo de mineralização é o que vai conferir robustez ao osso. E um dos principais minerais presentes no osso, a partir desse processo de transposição do citoplasma, para que ele chegue através dos canais de Hanver ao osso, é o cálcio. O cálcio, ele é fundamental nesse processo. E você tem hormônios que atuam na retirada do cálcio do sangue, você tem o paratormônio e... como é que chama? Atira o calcitonina, tá? E o paratormônio. Então, por exemplo, o... a calcitonina trabalha na calcificação dos ossos. O paratormônio trabalha no enfraquecimento dos ossos. Ele retira o cálcio dos ossos e libera o plasma sanguíneo. E a tirocalcitonina, não. A tirocalcitonina, ela retira a cálcio do sangue e coloca nos ossos, para fortalecimento dos ossos. Por isso que, assim, é muito importante na fase do crescimento você tomar muito leite, que tem muito cálcio, mas é importante também na fase adulta, você não deixar de perder a sua vertente aí, com relação a leite ou derivados lácticos, tá? ou com relação a própria vitamina D. Ah, quando é criança, Zé, se ele não toma a vitamina D ou se ele tem deficiência de vitamina D, ele passa a ter raquitismo, a vitamina D3, que é o colicalciferol. Então, olha só, que é sintetizado, na verdade, na pele. Na verdade, não era para ser chamada vitamina, já falei isso para vocês, era para ser um hormônio, tá? Então, quando criança, se tiver deficiência, a pessoa fica raquítica, mesmo, não cresce. interfere em todo o processo de raquitismo, de crescimento dos ossos, etc. Na fase adulta, vai produzir, então, os ossos maleáveis, a osteomalacia, os ossos quebradiços, a osteosporose. Mas nessa fase adulta, pode estar, no caso da mulher, relacionado também com a menopausa. E nessa questão da menopausa, a mulher, ela pode, então, ter um favorecimento de ter uma quebra de ossos, em função da falta de estrutura, tá? Durante o processo de debilidade de hormônios estrogênicos e do próprio hormônio também progesterone. Então, os ossos, eles são importantes, como você diz aí, tanto para proteger, quanto para sustentar o corpo, né? Portanto, não existe sistema locomotor em animais maiores sem essa conjugação com o sistema esquelético, tá? Tanto que os tendões, os maiores tendões, eles estão interligados a quem? Aos nossos ossos. Porque você tem que ter uma sincronia absoluta entre o osso e o tendão para levar você à movimentação. Nossa, Zé, que legal isso, hein? É, bem legal, tá? E a presença do colágeno aqui, ó, favorece uma certa maleabilidade, digamos assim, tá? Uma certa movimentação do tecido ósseo. Aí você tem aqui, ó, o osso compacto, que é aquele osso que você não tem cavidade praticamente, e você tem aquele osso mais esponjoso, que é o osso que tem várias cavidades. No caso, por exemplo, do frango, você tem ali no osso, você tem ali o que nós chamamos de ossos porosos, completamente porosos. Por que que os ossos do frango são completamente porosos e você vai quebrar, se você quebra com facilidade? A razão é muito simples. O objetivo maior do frango é você diminuir a massa específica dele para favorecer o voo. Ah, para ele favorecer o voo, Zé? É, simples assim, para ficar mais fácil para o bichinho voar, tá? Então, quanto menor a massa específica ou quanto menor o peso específico também, mais favorece a flutuação dele no momento do voo. Você tem ossos esponjosos, que a maioria deles, tá? Como o fema e dentro do osso você tem um processo também de uma derivação do tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo hematopoético. Zé, então, tá dentro do osso, tá? Eu vou ter o tecido conjuntivo hematopoético, mieloide e linfoide. Verdade, Zé? Verdade. Ah, o mieloide, ele está relacionado com a fabricação, por exemplo, da maior parte dos componentes do sangue. E o linfoide está relacionado com a fabricação de alguns componentes específicos dos leucócitos do sangue. É verdade, Monócitos, linfócitos, por exemplo. Tá? Ah, então, se eu tenho um câncer, uma leucemia, é o único câncer que eu tenho na fase líquida no sangue? É. É o único câncer que você tem na fase líquida do sangue. Que legal, então, isso aí está tudo interligado, tá? Nós vamos ver, então, que dentro dos ossos, você tem um outro tecido conjuntivo, ele vai fabricar dois tipos de medula, a medula vermelha e a medula amarela. na medula vermelha, o que acontece na medula vermelha? Você tem a hematopoese. O que é isso, Zé? Fabricação de sangue. A medula amarela, que é presente dentro do sangue, você subtrai, muitas vezes, o derivado que você vai formar lá, aquela geleia de mocotó. Nossa, Zé, vai formar a geleia de mocotó? Sim, geleia de mocotó. Você está brincando, Zé, que lá é a medula amarela? É, tira do osso. Não tem nada a ver naquilo lá, é purificado. É, não tem nada a ver. Você pega o osso que está em putrefação no açougue, já está exalando um odor fétido, mas passa no processo de purificação e vai ser fervido, etc, tal. Então, por exemplo, dentro de osso como o fêmur, maior osso do corpo humano, o osso da perna, da coxa, você tem aqui a medula óssea vermelha. Hum, então essa medula vai fabricar células sanguíneas. E a amarela, como eu disse pra vocês, acho que vai falar aqui também, né? Tá aqui, ó. Ela é rica em tecidos adiposos, forma gordura, tá? Que vai ser utilizado principalmente pros ossos longos aí. E esse osso aqui, externo. Nossa, Zé, ela errou aqui pra escrever externo. Esse externo aqui, ó, é com S mesmo. Esse osso aqui, ó, que funde as duas costelas. Esse osso central aqui, a gente chama de externo, tá? É o osso da fusão entre as costelas. Além disso, você ainda tem as vértebras, você tem o osso ilíaco, que é esse osso da bacia aqui, do quadril, tá? Quando você quebra aqui, dá o maior defeito, etc. E lembrando que sempre essa parte de cima do osso, as extremidades do osso, a gente chama de epífise. E a parte aqui mais central do osso, tá? Nós chamamos de diáfise. Ah, qual que é a diferença? A diferença é que na epífise, se você pegar aqui esse tecido, você vai notar que é um tecido osso compacto. E nessa região aqui, que a gente chama de diáfise, você tem um tecido ósseo esponjoso. Ah, que legal, Zé. Então, aqui é compacto e o outro é esponjoso. Sim, compacto, esponjoso. Só que você vai ver aqui alguns canais, ó, que estabelecem a comunicação entre os ossos. Você tem os canais centrais e os canais perfurantes. E aqui na parte de cima, formando uma espécie de bainha, você continua aqui com o tecido conjuntivo convencional, tá? revestindo essa derivação que nós chamamos aqui de derivação óssea. Hum, Zé, e essas células aqui que a gente chama de osteoblastos? Aí você tem o tal de osteoblastos e você vai ter também os osteoclastos. Como é que funciona essas células aí, Zé? Pra que que elas servem? Qual que é a função prioritária delas, tá? Qual que é a função maior dela, etc. Isso aqui são células que estão presentes, vamos dizer assim, quando eles estão na forma madura, formando aqui comunicação entre ossos, tá? Ah, então entre ossos que estabelece comunicação com células vizinhas. Hum, então você tem a comunicação aqui com as células vizinhas. Sim, tem. Quem faz comunicação? Os osteoblastos. Eles têm, então, vida? Claro que tem, não são células mortas, eles estão em constante metabolismo, eles têm, então, vida, sim, tá? E têm a capacidade de se dividir. Então, lembrando que o osso é diferente do músculo e é diferente do tecido nervoso, tá? É aquilo que eu falei inicialmente, têm alta capacidade de produzir o colágeno 1, tá? E são proteínas extremamente resistentes. Então, ó, os fatores aqui de elasticidade, eles são corroborados, fortalecidos pelo hormônio GH que atua no crescimento dos ossos. Ah, Zé, então, você tem aqui, ó, uma atividade muito incessante aqui dos osteosclásticos também, né? Então, tem um detalhe aqui, ó, presta atenção no detalhe. Quando a gente fala de ossos, o alongamento dos ossos, ele depende do hormônio feminino, progesterona e estrógeno. quanto maior o nível de progesterona e estrógeno que a mulher libera, menor vai ser a indução ou a liberação do hormônio GH ou da somatotrofina humana. Verdade, Zé, sim, verdade absoluta. Então, aquilo que eu já falei pra vocês, a mulher, os hormônios femininos são fatores limitantes à extensão óssea, ao crescimento. tá? Ah, então, são fatores, então, que inibem, de certa forma, o crescimento? Sim, inibem, de certa forma, o crescimento. Agora, veja só, nesses prolongamentos aqui, ó, você tem os osteosblastos, que diminuem progressivamente a sua atividade e passam a ser chamados novamente células ósseas ou também conhecidos como osteócitos. ele vai te dar uma série de informações aqui sobre a superfície, sobre os canalículos que envolvem aqui o citoplasma, tá? E por onde você tem a difusão de elementos, etc, tal, que vem do sangue, que vão nutrir, de certa forma, o tecido ósseo, tá? Ele vai falar do tempo de sobrevivência, etc, tal, que está relacionado com a capacidade dele captar por difusão dos elementos dos ósseos. E vai falar aqui também dos osteosclastos, que estão relacionados à medula óssea vermelha, que está relacionado aqui, tá? A formação da medula mieloide através dos monócitos. Hum! Então, você vai ter aqui os osteosclastos. E você tem aqui duas regiões da medula, uma que a gente chama de endóstico, região mais interna, tá? revestida pelo chamado perióstico, que também libera aquela aguinha nutritiva que vai nutrir os ossos, apesar daquela região que nós não temos, então, tá? Praticamente aqui chegada de sangue para nutrir, ou temos pouca chegada de sangue para nutrir os ossos. E aí, Zé? Nós temos aqui uma fratura. O que acontece no momento da fratura? Aqui você tem aqui o acionamento do sangue, o próprio sangue produzido no interior de grande parte dos ossos maiores, na medula óssea vermelha, ele libera algumas células que são conhecidas como monócitos, e essas células por diapedese, elas conseguem atravessar a parede sanguínea e formar aqui os macrófagos, tá? Junto com os osteoglastos. Aí você tem um processo de fagocitose das estruturas que foram desgastadas e os próprios coágulos de sangue que ali estão formados. Aí você vai ter uma multiplicação dessas células e com essa multiplicação, com o passar do tempo, vai surgindo uma estrutura que a gente chama de calo ósseo, tá? E esse calo ósseo ele vai se organizando até novamente regenerar um osso comum. Só que tem um probleminha aqui, ó. Probleminha que muitas vezes, ó, quando você regenera um osso comum, você tem um processo que às vezes fica aqui uma marca mesmo, tá? Fica um nódulozinho que representa esse processo de formação do calo ósseo. E às vezes esse nódulozinho ele demora muito pra ele se consolidar. E o que que acontece? As pessoas sentem muita dor. Principalmente quando o tempo esfria, etc, tal, acabam sentindo muita dor por causa desses nódulos. José, e no processo de mineralização? Dois íons aqui atumam com bastante veemência. Um cátion, que é o cálcio, e o fosfato, PO4-3, que nós falamos na aula hoje, tá? Que é o íon fosfato. Esses dois íons são fundamentais para o fortalecimento da matriz ósseo. Então, você tem outros minerais aqui, magnésio, potássio, sódio, etc, tal, o próprio citrato, bicarbonato, que contribui, tem, mas o principal é o fosfato e o cálcio. São os dois nomes que você mais ouve falar em termos de sais minerais quando a gente fala de ossos. Então, olha só, essa composição aqui da matriz óssea, praticamente 95% são fibras colágenas do tipo 1, que oferecem, então, grande capacidade aí, ó, de enrijecimento, tá? Você tem essa substância aqui, que é a hidroxapatita, que é uma substância aderente, que também confere bastante resistência ao tecido ósseo. e esse processo de mineralização natural, ela promove, então, o que nós chamamos de aumento da densidade, o aumento do enrijecimento do tecido, tá? Que é um tecido conjuntivo denso modelado através dos tendões. Aí, Zé, como que acontece esse processo de ossificação, esse processo de crescimento ósseo a partir da ossificação? como é que ele acontece, tá? Esse processo de formação dos ossos. Aqui, eu achei até o texto deles aqui um pouquinho complexo, tá? Eu vou passar depois pra vocês um texto aí mais simples, que vai ajudar vocês aí a entender melhor essa questão, e também vai ajudar você a fixar melhor essa matéria. Embora, se você me perguntasse se essa matéria é uma matéria que cai muito, eu diria pra você, ela não cai muito, mas ela cai. Nunca você sabe quando que o examinador, ele resolve fazer questões pertinentes a uma matéria específica, tá? Mas esse processo de ossificação nada mais é do que a substituição da cartilagem por tecido osso, ósseo, tá? Ah, então, à medida que a cartilagem que é jovem no bebê, ela vai sendo substituída por um osso, que ele é mineralizado e ele é rico em colágeno tipo 1, você vai tendo, então, todo o processo de enrijecimento, né, Zé? Pois é, vou tendo todo o processo de enrijecimento, tá? E esse processo é comum até depois do nascimento em que você nasce com o crânio aberto e paulatinamente seu crânio, ele vai se fechando. Aqui existe uma maleabilidade natural pra evitar, né, na hora do nascimento pra favorecer o parto normal, tendo em vista que na maior parte das vezes você teria que ser oriundo de parto normal, mas o povo hoje não gosta de parto normal, né, prefere fazer um corte imenso na região do abdômen aí, do útero, né, pra tirar o bebê por cima. A recuperação é muito mais demorada do que o parto normal, que a criança nasce na forma natural, tá, e é muito menos estressante pra criança do que a cesárea, porque no quarto normal a criança nasce exatamente no momento ideal, pelo menos normalmente, né, na cesárea nem sempre isso acontece, tá. Então, você tem os tecidos ósseos novos que tornam-se tecidos ósseos velhos. À medida que ele vai envelhecendo, ele vai aumentando o grau de dureza. E à medida que você vai tendo um maior grau de dureza e resistência aqui, ó, ele torna-se um tecido bastante robusto, que oferece ótima proteção, mas ele não perde a sua plasticidade, ou seja, a sua capacidade de modelação, tá, pra estar ali submetendo aquela estrutura ósseo a uma nova dimensão interna. E lembrando que quando há fratura, você tem a formação do calo ósseo pra regenerar, então, esse local, tá. Aqui ele vai citar a questão dos aparelhos ortodônticos, da cada dentária, que é um detalhe interessante aqui, ó, mas o grande problema, o grande desafio, você tem as raízes do dente aqui interligadas a uma matriz óssea. Então, quando você puxa muito esse dente pra trás, por que você não pode puxar de uma vez? Porque você tem o amolecimento natural do dente, tá, e você deve usar o aparelho quando você é mais jovem também, não que o aparelho mais velho não pode ser usado, pode, mas a tendência é que a matriz óssea, a sua gengiva, ela vai com o tempo, ela vai enfraquecendo. Nossa, ela enfraquece? Sim, ela vai enfraquecendo, tá, e você vai endireitando os dentes aí em função dessas diferenças. Bom, doenças relacionadas à carência de cálcio. Então, nós já falamos aqui alguns, você tem aqui a deficiência de vitamina D, tá, e essa deficiência de vitamina D é muito problemática, porque além da questão do ractismo, ela pode provocar, então, ossos, nós chamamos de ossos, ossos moles, ou ossos quebradiços, ou ainda, osteomalacia, e pode ser um processo natural de deficiência de vitamina D, ou pode ser um processo provocado pela idade, com a supressão de alguns hormônios femininos. Hum, então, a vitamina D, o hormônio D, ele é essencial, então, o colicalciferol, que na nossa pele, ele produz o calciferol, ele é essencial para o nosso processo de calcificação, sim, ele é essencial. Então, nas hipovitaminoses de vitamina D, você tem duas coisas, enfraquecimento dos ossos, duas não, três, aumenta a propensão de câncer, por quê? Porque o teu sistema imune, a tua imunidade também, que é o terceiro elemento, ela cai, e com a queda da imunidade, com o aumento da propensão do câncer, aí você começa a padecer, aí, uma série de problemas secundários, tá? Aí, Zé, as minhas células, que nós chamamos de células lá, P53, elas não funcionam, caso eu tenha algum problema com câncer, ela não vai funcionar, tá? Ela não funciona, não vai realizar a apoptose celular, e ao não realizar a apoptose celular, você vai ter um prevalecimento dos oncogênios, ou seja, em outras palavras, são genes que provocam câncer, ou são genes que nós chamamos de genes cancerígenos, tá? Outro problema, além do ractismo, é a osteoporose, e você vai ter aqui uma diminuição da resistência dos ossos, tá? E nesse caso, normalmente, você pode ter tanto uma avitaminose, quanto uma deficiência de cálcio também no sangue, ou a necessidade de ingestão de cálcio. E você tem as estruturas dos ossos, os canais, tá? E aqui você tem a produção excessiva de hormônio, produzido nessa região próxima à tireoide, mas que não é a tireoide, é o hormônio conhecido como paratormônio. Então, o que esse hormônio faz? Ele retira cálcio, dos ossos e libera para o plasma sanguíneo. Ah, então, ele promove esse paratormônio processo de descalcificação óssea, tá? Descalcificação óssea. E não é demais falar que atividades físicas sempre são importantes, principalmente os alongamentos, para, principalmente, os ossos. Contribui aí para os músculos e os ossos para você facilitar uma renovação constante e uma situação desejável da matriz óssea. Nossa, Zé, mas que loucura isso, hein? Pois é, uma loucura. Zé, e esse tecido conjuntivo sanguíneo? É, eu vou dar esse tecido conjuntivo sanguíneo para vocês uma parte também deles, talvez amanhã, em sala também, tá? Isso aqui é muito interessante. Você vai entender o que é o plasma, o que são os elementos figurados do sangue e quais são essas células que nós chamamos aqui de fragmentos celulares. Então, basicamente, o sangue, ele é formado por plasma e 90% do plasma é água. Ah, é água, é. E o restante? sais minerais, vitamina, aminoácidos, tá? Glicose. Ah, então, o restante são os elementos nutritivos. Na maior parte, sim. Aí, esses elementos segurados aqui, você tem aqui, ó, as células vermelhas e essas células vermelhas aqui, nós chamamos de eritrócitos ou hemácias, são os glóbulos vermelhos. Você tem aqui as células brancas, são os leucócitos e você tem aqui os trombócitos, que são as plaquetas. Trombócitos, na verdade, eles nem são células. Ah, não são? Não. O que que eles são, então? Eles são corpúsculos citoplasmáticos. Hum, que atuam, por exemplo, no estancamento hemorrágico. Isso. corpúsculos citoplasmáticos que atuam no estancamento hemorrágico. Nossa, que legal, esses corpúsculos. Pois é, muito legal. Olha só aqui, ó. Aqui você tem o processo pra você ver aqui quem são os elementos segurados do sangue e quem são os representantes do plasma sanguíneo. Aqui tem um detalhe legal, que no plasma sanguíneo, olha só o que tá acontecendo aqui, ó. Você tem essa parte aqui, ó, que é água, sais minerais, albumina, etc. E os elementos segurados, esses elementos recebem a coloração vermelha. E aqui, depois de passar por um processo de centrifugação, você consegue a observação aqui dos dois elementos distintos no sangue. nossa, Zé, que legal. Então, aqui você tem, por exemplo, a proporção de sais que eu tenho, mas a maior parte do plasma que você vai ter aqui, você vai ter água. Hum, 90%, sim. Só que no plasma, você tem algumas proteínas essenciais, tá? Quem são elas? Albumina. Pra que serve? Albumina, não esqueçam disso. regulação de pressão osmótica do sangue. Zé, essa albumina é a mesma que tem vendo o ovo, é? Só que é albumina sintetizada pelo nosso corpo. Então, ela regula a entrada e a saída de água do nosso sangue. Nossa, que legal. E as imunoglobulinas, Zé? Imunoglobulinas estão relacionadas com o nosso processo imunitário, com a produção de anticorpos. E o fibrinogênio? O fibrinogênio está relacionado com a coagulação sanguínea. O fibrinogênio, ele está relacionado à heparina, ele funciona no nosso corpo como se fosse um coagulante natural. Nossa, que legal, Zé. Então, ele é um anticoagulante, aliás, um anticoagulante natural. Então, por exemplo, formou um coágulo aqui, estourou um vazinho lá de dentro, ficou roxo, então você vai ter aqui um anticoagulante que vai vir aqui e vai absorver esse coágulo. Ah, Zé, então, vai falar da manutenção da pressão osmótica, do tal, fator de coagulação, que eu já acabei de falar. Vamos entender aqui os elementos segurados do sangue. que eles são desencadeados à sua formação a partir de células tronco e nós chamamos de células hematopoéticas. E nessas células hematopoéticas nós vamos ter duas linhagens aqui, nós vamos ter a linhagem mieloide e a linhagem linfoide. Nossa, Zé, que legal. Então, tem duas linhagens, né? Tem então aqui você tem uma célula tronco que já sofreu diferenciação, por exemplo, pode ser uma célula tronco do cordão umbilical e a partir dessa célula tronco você vai ter uma célula tronco mieloide e aqui uma célula tronco linfoide. Então, olha só que legal. Os megacariócitos são as células mães das plaquetas. Essas células aqui, quando necessárias, elas são fragmentadas e liberam então as plaquetas que vão realizar estancamento da hemorragia, por exemplo, na região sanguínea. Já os eritrócitos, eles têm como prerrogativa formar aqui, ó, as hemácias. Tá? E aqui você tem também os acidófilos ou eusinófilos. Hum, então aqui eu tenho três tipos de leucócitos, Zé, aliás, aqui tá mostrando quatro. Eucidófilos, basófilos e neutrófilos. Qual que é a similaridade entre eles? A similaridade é que eles respondem a diferentes tipos de corantes. Ah, esse aqui responde ao corante ácido, então ele é conhecido como eusinófilo ou acidófilo. Esse aqui responde ao corante alcalino, então ele é conhecido como basófilo. Esse aqui é o corante neutro, então ele é conhecido como neutrófilo. E aqui você tem ainda o monócito. Nossa, o monócito é ele que vai transpor a parede do vaso sanguíneo para formar os macrófagos, para fagocitar tecidos que estão provocando algum tipo de situação desfavorável no sangue, né? Exatamente. Aqui você tem os dois tipos de linfócito, que já são da linhagem linfóide, da medula, tá? Aí você vai ter tanto o linfócito T quanto o linfócito B. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da imunidade desencadeada por eles. e aqui você vai ter, ó, os plasmócitos. Quem são esses plasmócitos? Eles são formados a partir da diferenciação celular dos linfócitos B. Nossa, então você tem o processo de diferenciação aqui, tem. Ah, e as plaquetas? As plaquetas, elas são liberadas pelos megacariócitos. As plaquetas, elas devem estar de 200 mil ou 400 mil por milímetro de cubo de sangue. E com relação às plaquetas aqui, você precisa de alguns fatores que nós chamamos de fatores de coagulação. Você precisa da proteína protrombina, liberada pelo fígado, e você precisa aqui da vitamina filoquinona, que é a vitamina K, liberada por bactérias que estão presentes no intestino. Então, a protrombina, ela é quebrada, formando, então, na presença de íons cálcio, ela é quebrada pela enzima tromboquinase, e essa enzima tromboquinase, ela vai formar, então, vai quebrar o fibrolinogênio em fibrina, que vai garantir o estancamento, tá? Estancamento da hemorragia. Então, as plaquetas, elas não são células, são fragmentos de células, são corpúsculos citoplasmáticos, que atuam diretamente na área lesionada para evitar o processo hemorrágico. Então, aqui você está vendo como é que funcionam as plaquetas, tá? Para evitar o processo de perda hemorrágica do sangue. Mas amanhã eu vou falar mais sobre essa questão aqui. Aqui a gente vai ver quem são as hemácias, quem são os leucócitos, os tipos de leucócitos, deixa eu ver aqui, se dá para passar isso aqui a meio na hora, não dá. Então, aqui, ó, primeiro as hemácias. Bom, há uma discussão, hoje, e há estudos, uns que apoiam, outros que desautorizam, dizendo aqui que a presença do polissacarídeo que compõe, que reveste a hemácia, pode ser um fator que favorece ou não você adquirir COVID, que eu já comentei com vocês. Segundo esses estudos, pessoas que apresentam sangue tipo A, o que que acontece? Então, eles apresentam um aglutinogênio que reveste as hemácias do tipo A. Essas pessoas têm um favorecimento na adsorção do vírus, que passa a entrar e fazer parte da célula. Nossa, Zé, então passa a entrar aqui e fazer parte da célula, né? Exatamente, tá? Que célula é essa? Essa célula é um glóbulo vermelho. Qual que é a função dessa célula? Principal função dessa célula é o transporte de oxigênio. Nossa, que doido, Zé. Vai transportar oxigênio? Sim, vai transportar oxigênio, tá? A gente vai entender mais amanhã como é que essas células são formadas, por que que as células jovens, elas são nucleadas e quando ela passa pelo processo adulto, elas vão perder o núcleo e vão se tornar células, então, que nós chamamos de anucleadas, tá? Então, pra gente não estender muito isso aqui hoje, vamos terminar isso aqui amanhã, que amanhã a gente passa no quadro, vai falando também, eu faço um resumo pra vocês dessa parte, e essa parte aqui é uma parte muito importante de Enem. De repente eu fico falando, falando aqui, vocês ficam dormindo aí, não resolve tanto, tá? Amanhã a gente dá essa aula, os dois primeiros horários, eu dou essa aula de forma presencial, termino essa aula aqui sobre os componentes do sangue, né? no nosso blog aí, e a partir desses componentes sanguíneos, vocês podem estar mais eficientes aí no conhecimento sobre essa questão. Vamos fazer isso, então, amanhã eu termino essa aula no quadro, que vai favorecer a vida de vocês aí, também no processo de aprendizado. Se não, eu vou falar o que está escrito na apostila aqui, depois vocês têm que morrer de estudar essa parte aqui, só da apostila, talvez seja mais fácil a gente passar um resumo pra vocês, amanhã eu faço isso na aula de amanhã. Tá bom, então, pessoal, pode colocar aqui então, porque também não acabar prejudicando aí o pessoal, tá? A Lara, o pessoal tudo aí tá fazendo também prova, né? Vamos encurtar aqui nossa aula hoje. Coloca pra mim aí, presente. E amanhã eu sigo essa aula, termino essa aula amanhã, e talvez ainda a gente pode, vamos ver amanhã como é que vai render na parte da manhã. Pode continuar também com a outra. A Lara tá aqui também ainda. Ah, Zé, eu terminei a prova e voltei. Lara, você terminou rapidinho a prova, ela tava facinho assim? Tava. A pessoa cobra, a pessoa cobra e nunca decepciona, tá vendo? Se a primeira prova tava mais puxada, agora ele dá uma prova mais light. Cobrinha, gente burra. Pede pra ele fazer a dança do cobrinha pra você depois do Lara. Você vai entender por que que eles chamam ele de... Ai, não. Cobra. Tinha um vídeo, eu acho que não sei se vocês tiraram na internet, uma formatura, de formatura não, de um... Uma festa de terceiro ano lá em Ariado, chamaram ele, por que que ficou esse nome de cobra? Professor cobra de Ariado. Tinha ele dançando a dança do cobrinha, né? Na internet, em movimentos meio estranhos, mas por isso que ele ficou conhecido como cobrinha. Aí você vai entender por que que ele chama, se o pessoal chama ele de cobrinha. Mas eu acostumando com o pessoal daqui é meio louco mesmo. Tá bom, então, pessoal, amanhã eu volto com vocês em aula presencial. A gente vai passando no quadro aqui pra fazer uns comentários sobre sangue, porque sangue, sangue já é algo bastante importante em todos os setores, porque envolve também a próxima aula que envolve imunidade. Isso aí, o que que você tem que saber de imunidade? Essa aula eu faço questão de dar no quadro também, você tem que saber tudo e mais um pouco, tá? Pelo menos eu digo, dar no quadro um resumo sistemático que favoreça você armazenar na sua cabeça essa matéria. Isso é fundamental pra Enem, ter aqueles esquemas, tá? Pra você armazenar e etc e tal, e alguns comentários, porque aqui eu acho que ele não vai falar, mas você tem muitas doenças no sangue aqui que são essenciais, também como questões do cotidiano que hoje caem no Enem. Beleza? Então amanhã eu termino com vocês isso aqui. Beleza, então? Eu sou ouvinte pra...